E aí pessoal, beleza? Pessoal, desculpa aí por essa entrada aí É porque eu odeio colocar a capa do vídeo Depois eu fico uns 3 segundos assim Depois jogo o pau fora e gravo Pessoal, ontem eu tava assistindo no Fantástico Pra quem não assistiu no Fantástico Eu tava assistindo no Fantástico Sobre a vida selvagem Tava mostrando o lobo selvagem Os animais, entendeu? E o interessante é que era uma briga Porra, velho Que perdido ao longo da folga Deixa eu pegar o carro aqui Cara, eu saí da beira de um açudinho Tem ali calça que tinha cada muriçoca Muriçoca, velho Eu juro pra tu que se tivesse uma 5 Dava pra elas agarrar aqui na minha roupa E sair voando comigo Não era muriçoca não, era pelicano Bichão desse tamanho assim, ó Porra E voltando ao assunto, pessoal Eu tava assistindo no Fantástico E tá mostrando os cães selvagens Depois ele dizia de jeito assim Com aquela voz deles, é Estamos aqui em plena floresta da África Onde tem uns cães selvagens Tá tendo uma confusão aqui Uma briga entre os cães selvagens É mãe e filha Eu quero saber quem foi que disse, velho Que ali é uma mãe e uma filha Ó, pelo teste de DNA É uma mãe e uma filha Quem pegou o cão selvagem pra fazer o teste de DNA? É, tipo A sobrancelha dela Você pode ver o formato do queixo Não tem como dizer não É mãe, é mãe É mãe É briga entre mãe e filha A filha criou seu bando E tá brigando com a mãe Mas o bando da mãe O bando da filha Ele tem mais de O dobro do bando da mãe Ele tá se aproximando Depois aquele som Tu, 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 tu Depois ela sai correndo Tu, tu Depois a mãe levanta a cabeça E a mãe sai correndo pra outra direção Como vocês podem ver aí O bando da filha ganhou O bando da mãe agora vai ter que procurar outros locais Ela vai ter que sair da Da onde? Da tribo dos lobos selvagens E entrar nas tribos dos leões Onde ela tem um risco maior Mas é o único modo dela se proteger Porque os outros lobos não vão pra lá Depois ela vai Depois ela mostra outro vídeo dela Da filha andando assim num deserto E ela Agora a filha tá marcando seu território com cheiro Pra vocês não sabem Os cachorros eles marcam o território com cheiro Eu achava que o cachorro marcar o território com mijo Já não sei que ele saia mijando daqui O terreno todo Mas o que nós tá mijando? Apesar que é muito cachorro Eu acho que dá pra eles dar uma mijada mesmo Depois tem um cara no carro e fala da gente assim Muito interessante cara Eu agora acabei de localizar E ele Acabei de localizar e a mãe dele É a Meg Vamos dizer o nome É a Meg É a Meg Eu disse Caraca esse cara é pica mesmo Como é que ele localiza um cachorro peruchino É porque o A bosta dela Ela come babuíno Babuíno pessoal Porque ele sabe o que é babuíno É um macaquinho Depois A estratégia dele agora é essa Ela vai espantar Enquanto os outros vão tentar pegar o babuíno novo Porque o mais velho não dá pra pegar Não dá pra pegar Eu digo Até aí vai Mas eu quero saber como é que esse bicho sabe o cheiro da bosta Será que ele pegou a bosta dela aqui É Essa é a bosta dela Eu tô vendo Ela acabou de cagar Como é Quando dá pra um cara descobrir o cheiro da bosta Velho Eu cago Eu caguei Vamos dizer Eu caguei aqui agora Eu cheiro a minha bosta Eu cagar ali Eu tenho certeza que eu não vou reconhecer Eu caguei aqui Passei pra ali Caguei Esqueci que caguei ali Eu digo que não, essa daqui é a minha Chega ali Que porra é que tá cagando aqui Como é que o cara sabe o cheiro da bosta Velho Isso é impressionante Esse cara aí A nada tem que estudar A nada tem que estudar cara assim Depois terminou essa daí Depois Outro programa que eu Velho Eu fico putão assim É aquele desafio em dose dupla Joey Matt A filmagem é assim Dois amigos Um é da força militar E o outro é um explorador Joey Matt Estou em plena ilha Onde tem um rio Cheio de Ligalatou Ligalatou É Ligalatou Negócio assim Eu sei que é uns crocodilos bem grandão E eles vão ter que pular Depois tem uns caras Aqui pessoal Nessa ilha Tem vários Ligatou Ligatou É ligatou Aqui pessoal Nessa ilha Tem vários ligatou Eu estou com esse pau Futucando O cara pega o pau E fica futucando Eu quero saber Se o crocodilo Velho Se isso é assim Filho de leão Ó Eu tenho que fazer um Canal aqui de sobrevivência E nessa ilha aqui Tá cheio de Não tá cheio não Só tem um ligatou Um ligatou 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 Que passa Vai que tem anaconda Embaixo Enterrada Depois ele Não Não É de boa Aqui se esse ligatou Me morder Cara Ele tipo Pode me estressalhar Pra quem não sabe O ligatou Ele vai ficar Arrudeando Arrudeando Você E vai matar Você A sufocada Do que sai Daí Pô Interessante Esses caras Também Velho É que tipo Assim Estou perdido Ele tem que Estar perdido Com uma corda Tem que ter uma corda Pra ele subir Depois eles Amarram a corda Lá na árvore Assim Amarram e falam De jeito Assim Tem um negocinho De 30 centímetros Pra eles pular É só Tipo um negocinho De uma escada Você pega aqui Você pega aqui Só faz isso aqui Assim Pronto 30 centímetros Já passou Não pessoal Eu tenho que amarrar Eu tenho que amarrar Essa corda aqui Nessa árvore Porque eu não posso Demitir meu pé Eu estou em plena selva Em plena selva Pessoa Você não sabe O que é isso Se você não sabe Tente passar Por essa experiência Eu digo Pô velho Isso é um canal De amostrando Não entrar na selva Você quer que o povo Se perda Só pra passar Por essa experiência Eu tenho que amarrar Essa corda Porque eu não posso Torcer meu pé Porque se eu torcer Meu pé Vai dar uma hemorragia Depois eu digo Não Aí tá certo O cara tá certo Ele não pode Trouxer o pé Não Porque como é Que ele vai andar Depois o cara Dá duas passadas Tem um Labirinto Bem grandão Vamos dizer assim Uma ribanceirona Bem grande Tá ligado Depois o cara Fala de jeito assim Pessoal Nessa ribanceira Aqui tem Lá embaixo Tem um rio Não sei se É muito alto É muito alto Uns 400 metros Uns 400 metros Eu não sei se dá Pra vocês verem Mas tem um jacarezinho Assim passando Lá por baixo Não é Um jacarezinho De porte médio Uns Uns 2 metros Eu digo Pô De porte médio Eu tenho 1 metro e 60 Eu acho 1 metro e 60 E 5 Alguma coisa assim 2 metros Tu pensa Porra Esse jacaré aqui Ia fazer um belo banquete E não tem um jacaré Deve ter mais Eu vou ter que pular Eu vou ter que pular Eu digo De cara Era só você pegar A tua corda Sair descendo Parou Tirou a corda Desceu Não Eu tenho que pular Eu digo Isso é fixe Pra salhar Eu vou pular Vou pular Depois Dentro da água E não mete o nada A nadar E os caras nadando Mal na tranquilidade De boa Depois vai na frente Ele Pessoal Eu tô morrendo de sede Tô com muita sede Com fome Tô bem Depois ele acha uma manga Começa daqui Depois Essa manga aqui Pessoal Talvez a minha vida Ela tem Umas Umas Quatro mil calorias Ela Não vou dizer Cinco mil calorias Ela dá pra eu ficar Uns cinco dias Sem fome Sem sede Pode ver que ela tem Bastante água Olha que ela tem Bastante água Depois eu bota Lendo o baile Muito boa Muito boa Dá uma mordida Jogar a manga fora Pô Eu fico num ano De dúvida tão grande Porque eu penso assim Um ano tem 365 dias Vai na minha lógica 365 dias Essa manga aqui Ela tem caloria Pra cinco dias Ele falou Tu cobra 73 manga Meu velho Tu dá uma Pro teu filho Cada dia Tá entendendo Já que ele deu uma mordida Você Tu Pensa Tu pega Teu pai Aqui ó Qual o almoço E aí moleque Qual é o almoço De hoje O almoço De hoje É manga Manga Sim manga Eu vi Em dose dupla Que Desafio em dose dupla Que Joey Matt Falou que A manga Dá Pra você Passar quatro dias Sem fome Sem sede Depois disso Então assim Tá bom O pai Doido Pra não Não ter mais gasto Comer Tu acha Comprar manga E a mãe Comprando só manga Depois o filho Come Do meu filho Mano Eu tô com fome Velho De onde que manga Dá pra você passar Quase cinco dias Pô É cinco dias O meu Se for cinco horas Eu ainda Entendi E o interessante Também Porque os caras Tão Eu tô aqui no deserto Tô morrendo de sede Cara Morrendo de sede Depois ele encontra Um camelo morto Depois ele fala A bosta desse camelo Vai ser essencial Essencial Pra mim Depois ele pega Lá abaixo do carnet Do camelo Depois faz De jeito Assim Fazer com a manga Já tô hidratado Já tô hidratado Ele bebeu A bosta do camelo Depois ele dá Uma duas passadas Pra frente De uma cachoeira Um rio Pessoal Eu não encomendo Ninguém fazer isso Tem um rio Aqui Muito próximo De mim Mas eu não posso Beber água Digo Pô Tava bebendo A bosta do camelo Até agora Tava falando Que não pode beber A água Porque pessoal Essa água aqui Pode dar caganeira Foda-se Caganeira Vai se eu tiver Com sede Eu bebo a água De lá mesmo Se der caganeira Eu acho que eu tô Numa festa Eu tô no mato Pô Tô na natureza Eu vou Simplesmente Me acocorar aqui Eu cagar Dei caganeira Dei vontade Dei cagar Uma hora É uma hora Acocorado Lá cagando Se a bunda cansou Eu se sento No tronquinho De uma árvore Assim Me to Aça cagar Eu tô numa festa Tem uma pessoa Rudeada aí Assistindo cagando Grande coisa Eu tô Eu tô no mato Só sei que eu não vou morrer de cedo Depois pessoal Eu achei uma caneca Depois próximo da água Interessante Próximo da água Assim uma caneca Tipo uma vasilhinha De frango E um fósforo Já tava lá pra ele mesmo Agora eu vou esquentar a água Quem tá com sede Quem peste vai esquentar a água Vamos dizer Eu tô com cinco dias No bicho Tu não comeu uma manga Tu não disse que era cinco dias Então pronto Você ainda tem mais quatro dias Vou esquentar a água Aqui Depois ele bota lá A vasilha Bota um fogo Assim Rapidinho Pega o fogo Depois ele Agora vamos esperar esfriar Olha Esquentou Achou a vasilha Esquentou Esperou esfriar Depois bebeu Quem tá com sede Pegava essa caneca Enfinhava Enfiar a cabeça Num bicho Bebia Interessante Que ele pega Vamos dizer assim Ele pega qualquer coisa Depois ele joga Depois derruba Vamos dizer Uma mosca Vem falar Bem na mosca Bem na mosca Depois pega a mosca Com essa mosca Dá pra eu ficar Uns três horas Cara Aí em casa Tá cheio de mosca Vou passar esse regime Pra todo mundo aí Comer mosca Agora de hoje adiante Nada de comer comida Porque não sei Pra que minha vó Tá gastando Dinheiro Em peste de feira Se Era só nós comer mosca Você aí Que tá assistindo Passa pra tua família Também Manhã Agora de hoje adianta Comer mosca E mais mosca E mais mosca Já compra aquelas raquetinhas Pô Pô As que for caindo Já joga no prato E mete no rango Passa isso aí Pro teus colegas Eu garanto Que os colegas Vão adorar Comer mosca Velho E o vídeo É só isso Aí Pera aí Eu vou postar Um vídeo agora Também Porque se eu for Caraca Que moro Só Ó Vocês tem Meto like aí Ó Sangue no dedo Velho Isso aqui É meu sangue Os pelicando Aqui me picando E eu passei Pro lugar ali Que tem vários Pega pinto Eles arrancaram Até meu pinto Aqui Tô brincando Pega pinto É esses bichinhos Aqui Ó Esse baguizinho Aqui É Fica grudado No cabelinho Da perna Negocinho chato E coça Sapega Eu vou postar Um vídeo agora Do primeiro dia No Primeiro dia de aula Que eu tive Na escola técnica E como foi A minha rotina lá O vídeo vai ser Bem bacana O nome de um vídeo Só vai ser Colocar Sidney no final Vai ser assim É O dia que deu Caganeira na escola Depois coloca Sidney Valeu Agora foi Tchau 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 Tchau